E aí pessoal, finalmente eu peguei a skin azul, que é a mais difícil desse evento, das recompensas aqui dessa temporada Então nessa coluna de economics, tinha que preencher tudo isso pra conseguir essa última aqui, a cabelinha verde E normalmente é 20 vezes cada um dos desafios aqui, tá? A coluna de contratos, essa branquinha, azul claro A social, que é a terceira coluna, essa laranja e amarela, que é muito bonita, vermelha, laranja e amarela E a última dos modos, que é a mais infernal, deve que crie isso aqui, pelo amor de Deus Essa última aqui, fica entre os top 10, sem ir pro Gulag, no modo Battle Royale Todo mundo fazendo essa missão, todo mundo intocado Faltando 3 safes, ainda tinha 30, 40 pessoas pra morrer Muito difícil fazer isso aqui Mas consegui, eram 20 vezes, tinha que fazer isso aqui, um parto também Eu tô tentando, já tem uns 4 dias Pra fazer todas as vezes No modo solo é o recomendado E daí a gente chega aqui na arma, né? Vamos ver como é que ficou Vamos no stand de tiro mais fácil Opa Essa aqui mesmo Vamos ver como é que ela ficou É bonita, hein? Ah, tem uns detalhezinhos roxos ali, ó É bonita assim Podia ser reativa pelo esforço, porque olha Vamos trocar a pistolinha Vamos ver Ah, é bonita assim Isso aí, pessoal Quem gosta de skin Boa sorte Valeu Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, é assim que vocês vão jogar? Ah, vou atropelar também Seu rekinguel Atropelar ele, sai, sai, sai o Lumi Aí, toma aí, rekinguel E atrás, atrás tem outro Eu sei que tem, eu sei que tem Eu sei que tem, eu sei que tem Olha o carro que louco Que carro louco, velho Que que foi isso que esse carro fez? Oh, ferro Uma rapariga Vai Vai, bonitão, vai Vai, bonitão, vai Cara, eu não acerto mais nenhum tiro com a cara agora Depois que eles mudaram ela Ah, só porque eu falei Aí, contigo Vai, bonitão, vai Vou te dar um Tô parado aqui dentro, já. É um instorme, eu acho. É, tá um instorme agora. O biché, o biché é o... A gaia virou fumaça. A gaia virou fumaça. A gaia virou fumaça. A gaia virou fumaça.